O almoço da família Aí, ó, todo mundo aí Valentina Todo mundo, ó Ó Chura, Ana Paula E aí, Ana Paula? E aí, Ana Paula? Ana Paula tá na churrasqueira, ó Olha que delícia, ó E aí, voltar pra Itália com nós? Arroz, tutu da minha irmã Tutu da minha irmã É o tutu, tá? Hum Maionese É vinagrete Na boca Yummy Ô, Léo Olha aqui, gente, ó Virou de futebol Depois de uma comilança, né, mãe? Nossa Lingau de milho verde, eu adoro Hum Delicioso Saudáveis Fazer uma foto Fiz Estamos na feira Estamos na feira Olha ali quem chegou Todo mundo, ó Abacaxi Abacaxi Comemos É pastel Agora ele tá aqui Comprando abacaxi Pausa pro cafezinho Aqui, né, Vanessa? Ó, gente Estamos de lei, né, o café? Estamos de decoração de Natal Alguém Gente, tô Tô arregaçada Tem que subir, fazer meu cabelo Tomar um banho Aqui, ó As meninas perguntaram É um culto que eu comprei de Natal É de tecido Eu comprei lá na Itália, tá? Vou tomar um cafezinho Já preparou tudo aqui, ó A mutalia Aqui, ó Mesa Vai não faltando mais Léo Léo tá aqui, ó Léo, gente Bonitinho Mas tá ficando pirraçento, tá? Aí é pra Tá pirraçento Ali, ó Pode pegar pirraça? Olha, olha, olha Não pode 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 Léo, Léo Léo O Papai Noelzinho, Léo É Léo, Léo O Papai Noel Que presente Dá tchau pra ele Dá tchau Dá tchau Dá tchau Dá tchau Papai Noel Oi, gente O Papai Noel foi um pouco um desastre O Léo ficou com muito medo Mas foi bacana Eu queria filmar pra vocês Mas foi escuro Mas agora a gente vai fazer amigo oculto E é isso Aqui, ó Rosa Léo Pode filmar Você acha que ele tá A gente vai fazer like Então Ita O que é isso? Bom dia, gente! Natal, 25 de dezembro, a Lu tá aqui fazendo um vinagre gratinho. Vou lá fazer um arroz na panela elétrica, a gente vai fazer lá no meu irmão. Mais fresco lá, tem mais espaço. A galera tá tudo aqui, ó. Tá me lembrando bem... Talvez eu seja do seu passado mais uma página... Que foi no seu diário arrancada. Eu acho que vai carregar bastante, sabe? Eu acho que vai carregar bastante, né? Eu acho que vai carregar bastante, né? Eu acho que vai carregar bastante. Eu acho que vai carregar muito! Bom dia, gente Ai, tá sacando Bom dia, gente Tomamos café Estamos na UZIPA Vamos passar O dia tá um pouco nublado, mas tá quente, tá, gente? Vamos passar o dia aqui Vamos dar uma volta no zoológico E eu vou filmar pra vocês O que eu consegui, porque é com criança, né? Não, é muito fácil Não sei como tá o zoológico aqui Tem uns quatro anos que eu vim Mas tava bastante legal Quando eu vim E é isso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Hum, gostou de papar? Dá na boca dele Dá na boca dele, filho Olha o cara no chão Pega um pequenininho Ai, ele tá papando Ele tá papando, amor Papando Olha aí, papando Minham, minham É o bico dela, Léo O bico dela é muito grande Não, 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 não está comendo vai chegar os outros também olha filho é um monte vai comer tudo a banana do Léo caiu tadinho pode comer come balanha está desconfiado deu uma mordida e correu o o o Bom dia gente, estávamos indo para a Cachoeira, o tempo fechou, paramos aqui no Pesca e Pague, o marido acabou de pegar um peixão, vou mostrar para vocês, só que para mim está divertido não, porque não tem piscina, não tem nada, eu não gosto de pescar, mas tem que ficar cuidado quando eu pranquei na água, mas o marido gosta, então a gente já ia, né? Toca para a tia V, os dedinhos, toca com os dedinhos para a tia V, com os dedinhos, isso aí Lê, dedinho, dedinho com o dedinho assim, lá nos buraquinhos, isso, olha o dedinho, ó, olha o dedinho, ó, ó, vou gravar para vocês, parece bem bonitinho, ó, eu vim para casa de irmã hoje, cadê o meu? 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 Ali ó, aí ela chega, a gente passou do trabalho para pegar ela, os meninos tinham feito uma mesa, ó, ficam bonitinho demais, o Eitan está jogando videogame com o David, oi da... Olá! Tá no Instagram? Tá no Instagram? Tá no Instagram? Depois vai com o blog, aí os meninos preparavam tudo, ó, bonitinhos, né? Cadê a cozinha? E o Eitan? Dá o Eitan? Dá o Eitan? A grande família vai comer feijoada, eu não, não posso, feijoada, laranjinha, ovins, a mãe colocou a linguiça aí, o Daja adora, gente, olha que é feijoada, vamos comer, tá fresco hoje, né mãe? Tá, tá fresco. Uma seguidora minha, tem duas seguidoras, uma falou assim que gosta muito da senhora, que ela sente como se a senhora fosse a mãe dela, manda um abraço para ela, esqueci o nome dela que é agora, manda um abraço para ela, fala abraço para o seguidora. Um abraço para o seguidor. E tem uma seguidora que chama Kátia, que ela tá passando por um problema muito sério, não vou falar aqui, talvez a mãe quer que eu fale, e ela pediu uma oração para a senhora. Pode estar na certeza. Kátia? Kátia é o nome dela. Vou orar para você, vou colocar seu nome em inglês e Deus vai te dar vitória, tá bom? Amém. Com certeza. Amém.